Se o nível separar, como eu desejo, irei concretizar. Uma aventura maior que a imaginação. Não estás preocupada com ela, pois não. O Caçador de Dragões é muita pressão e tem o reino todo a querer que ela cumpra a tarefa. Com as vozes de Beatriz Frazão, Sofia Arruda. Do tudo que quiseres me ajudares. Suze Raposo, Luís Mascaranhas, como muitos outros. Poderá a magia salvar o mundo. O conto de Erfurt acha que seria aceitável destruir para salvar uma pessoa. Estreia, domingo dia 24. Caçador de Dragões. Junte à tua família e divirtam-se com o Natal encantado da SIC.